Pessoal aqui é o Thiago, pessoal bora lá então aqui a mais um episódio de Alan Wake Remastered Vamos continuar do ponto de tempo para antes do último episódio, bora lá, vamos, é isso Ok, temos que continuar aqui a atravessar então o jardim, mas eu vi aqui alguma coisa escrita que é Emil, made Tom, do it A Emil fez o Tom, fez com que o Tom o fizesse, fizesse Alan O que? Não sabemos, obviamente, mas presumo que vamos descobrir brevemente Vamos lá então continuar aqui em Alan Wake, pessoal se puderem já deixar o vosso likezinho Agradeço imenso, se por acaso são nós por aqui, inscrevam-se no canal, saem dois vídeos novos Todos, o outro tipo vem-me flanquear Onde é que anda o outro tipo? Ah não, ele não veio flanquear porque não dá para ir por ali, ok Ele foi mesmo para lá É isso É bem Thiago Ali daste bem com a situação, gostei Parece uma daquelas plaquinhas bônus, ora aí está, ora aí está, adoro Coisas bônus Continuando, bora lá então Vamos para lá É melhor não usares muito a stamina dele porque senão depois queres fugir e não consegues Ponto, controlo Vai haver treta por aqui, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, alguma coisa vai acontecer aqui Alguma coisa se vai passar por aqui Ok, o Barry está lá Então o que há para cá? Há um manuscrito Hartmann cedida O nariz de sangue, pôr o sangue e a barriga não gostei Não vai haver aqui treta obviamente O Barry está logo ali Não foi por acaso que o jogo Não foi por acaso que o jogo nos deu tanta maldição Ah, foi por acaso que o jogo nos deu tanta maldição E a chave ficou meio deslizante no chão Enquanto eu procuro a chave nós vamos ter de enfrentar morda deles Não se preocupe com isso Vamos ter de enfrentar morda de bicho meu É sério Boa Barry Certo, Barry Eu estou em, eu estou em! Não tem que ser aqui! Não tem que ser aqui! Maravilhoso! Maravilhoso! Eu estou em! Me encheram isso! Ah, não tem que ser aqui! Vou tentar você! Vamos lá! Não tem que ser aqui! Vamos lá! Vale,unta lá! O que é que é que é o padre? Espeço o rei! É isso que é? O que é que é que é que o rei dissemão? Finalmente, meu! Oitário, mano! Aperta assim a chave, não é possível! E eu vou viver nisso! Estou louco, mas tudo bem, Mary. Você conseguiu isso, Al. Você está louco. Você é de longe o louco. Mas talvez isso seja inevitável quando você lidar com coisas loucas como isso. Isso ajuda. Isso está acontecendo, Barry. Alice... Eles nunca tinham Alice. Ela está caída na escuridão na parte do mar, mas ela não está morta. Al, como você pode saber isso? Eu sei, Barry. Eu posso... Al, eu... Não, escuta. Eu posso trazer ela de volta. Eu posso encontrar ela. Há algo especial sobre este lugar. O mar. O mar. Isso faz algo para os trabalhos de arte criados aqui. Isso fazê-los virar verdadeiramente. Mas há um descanso. A presença escura, qualquer coisa que seja, torna-se para os seus próprios endos. Isso é por isso que tudo isso está acontecendo. Isso está usando meu manuscrito para levar tudo. Al, eu acredito. Isso aconteceu com Thomas Zane antes, isso aconteceu com os Andersons. Eu acredito. Seu louco ou não, você não é delusional. O que é estranho está acontecendo. É um fato. Eu estou na equipe, cara. Eu estou com você. Os Andersons conheciam sobre isso, mas eles estavam tão longe de me dizer com todas as drogas que estavam em casa. Mas eles escrevem-o. Há uma receita em algum lugar na sua farmácia, Barry. Você só precisa encontrar. Olha! As coisas não correram bem como nós esperávamos. Eu tinha perdido a minha arma no descanso. Barry não estava onde estava a ser visto. Barry! Barry! Oh, cara! Você está bem? Jesus, é bom ouvir a sua voz. Eu estava tentando sair do carro, mas o chão deu o caminho. Mano, o que um descanso. Não se preocupe, seu corte é bom. Olhe isso. Você está bem? Eu acalhei algumas bães e não conseguiu um descanso. Não há como você pode descanso. É como uma ponte de ponte. Al, algo está acontecendo aqui. Barry, é um descanso. Use um descanso, Barry. É para lá que temos ido. Não se preocupe com ele. Eu estou na ponte. Agora ele é Rambo. Isso vai virar um desastre se eu não me acaltei com o Barry. Bora lá. Os Enders antes foram dados como loucos. Mas, aparentemente, eles não eram. Eles sabiam o que se passava aqui. Eita. 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 Vai. Vai. Onde está o carro? a de Anderson farm Walter felt relieved oblivion was close at hand the brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch but then he saw the man on the porch and he knew who it was driving for his life and knowing it was useless he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears and it's all it's all I and it's the man can so I I I I É para isto Está cansado Não esquece Ah esquece para o palceiro E palceiro A setamina deste homem é uma piada Uma piada autêntica Como é que é possível Fogo a sério Desculpem lá amigos A câmera está Por vezes a tremer Que eu toco aqui sem querer no micro E o micro como está ligado aqui À mesma mesa onde está a câmera Treme tudo Continuando Como é que eu agora vou chegar À fazenda Alguém me sabe explicar Nós já vimos os manuscritos Será que temos de lá ir na mesma Apanhá-los Por aqui também não dá para ir O que é estúpido Bastava pular aquele Aquela coisa ali Aquela madeira que caiu Aquele tronco de árvore Temos mesmo que apanhar os manuscritos Novamente E depois como eu já disse É uma piada A setamina deste homem É uma piada Ele corre 2 minutos Está cansado Aliás Corre 1 segundo Está cansado Nós vamos daqui não Nós vamos daqui não Vá lá meu Que tipo de otário O café não me dá nada Pensava que o café restaurativo A nossa vida A nossa HP Não faz nada ao café Oh Alan Na sério Tu és uma piada A correr Tu és uma piada Tu deixa de estar a escrever livros Nunca tentes ir para o atletismo Porque para ti não dá Não dá mesmo O puleiro está quieto A luz está aqui O que é que ainda vamos ter de Colocar a luz a funcionar Juras? Juras que é isto? O que é isto Thiago? Porque isto está a valer um buraco no chão. Tu também és um otário. Basta um pouco correr e não olhas para o chão. Espero que ainda exista um generador funcionário em algum lugar ao redor para poder apoiar as luzes da porta. Nightingale prende Wake. Nightingale lhe olhou no passado. O homem dormia de uma noite. Nightingale sentiu um golpe de inveja em Wake's oblivion. Mas ele tinha um trabalho a fazer. Ele colocou a arma na cabeça de Wake e quase se tornou um morto. A sua mão se abriu e a sua cabeça se sentiu quente e seco. Puxando os dedos, ele tentou novamente tirar o trigo. Ele perdeu o nervo. Wake se abriu. Nightingale teria que se arrumar para um arresto. Mas qual é o problema do Nightingale connosco? O Alan Wake. Ainda não percebi qual é o problema dele sinceramente. Será que há aquela coisa escondida? Não deve haver. Não há nada. Ok. Ah mano. Outra vez. Boa. Bom. Chegamos cá abaixo mais pressa. Tá. Aqui foi. Agora a minha questão é. O que é que vai haver para cá? Será que vai haver alguma coisa? Não há nada. A sério. Eu estou a adorar o jogo. Estou a achar a história incrível. Mas este jogo é dos jogos que eu cheguei ultimamente. Que menos recompensas dá por nós explorarmos. A sério. Bom. Bora lá até a fazenda com... Praticamente nada. Trust no one. In the dark. Não confia em ninguém na escuridão. A sério. Nós vimos isto ao inicio do jogo. Quem sou eu? Não. Eu acho que sim. Lá está. Nós exploramos. O jogo não recompensa. Não recompensa por nós explorarmos. Muita pouca recompensa dá este jogo. A sério. Outra vez numa floresta. Maldita. Gigante. Maldita. Vai. Maluco. Aqui não havia grande escolha. Tínhamos mesmo de fugir. Não temos arma. Não temos lanterna. Lanterna não temos. Lanterna não temos. É pilhas. Portanto. Um carro que estava indo longe da farmácia. Indo na mesma direção geral que eu estava. Por tudo que eu sabia, era Barry. Acabou com as consequências de correr antes de olhar. Eu presumo que aqueles tipos já não estão atrás não. Presumo. Olha. Malterna melhor. Vai. Pronto. Pilhas. Café aqui. Pilhas é bom. Mas sabes também o que era bom jogo? Tu dás-me uma pistola. Tipo. Para eu enfrentar a estes tipos. Que aqui andam. Estás a ver. É que eu noto se estás sempre a fugir. Eu gosto de parar. Gosto de dar um vestido. Não há aqui nada. Não há aqui nada. Vamos entrar na antiga. Bora. O carro estava indo para a cabina atrás. Não tinha sido perto. Se fosse Barry. Eu veria a dança em breve. Se fosse Barry. O fogo está a pegar. Ok Ok Hmm I'm trying to deliver each page to the right time and place I'm trying to show you how the story goes I had seen glimpses of the light before I had seen it in my dream It was a strange space man or a diver in a bulky suit. He was the one who I've been placing the pages on my path Hmm Wait The presence of the dark The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript growing stronger and stronger moving like a storm from one scene of destruction to the next but it was still bound to follow the story and chain to the dark place it came from when the story reached the end it long for it would finally be free I 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 Danny I 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